Então pessoal, no semiário do Sergipano os umbus já estão se desenvolvendo Olha só que beleza Vou deixar esse resistor aqui para vocês Dos primeiros umbus que estão aparecendo Maravilhoso, maravilhoso Olha só quanto umbu aparecendo É isso pessoal Esse ano promete uma safra acima da média Devido a essas chuvas que ocorreram em novembro E ainda persistem em dezembro Inclusive ontem choveu por aqui